Salve meu amigo cervejeiro, seja muito bem-vindo ao canal TN. A Germa Pilsner é uma variação da Pilsner que surgiu na República Tcheca. Uma característica dela é ser um pouco mais amarga e seca, e a cor costuma ser mais clara. E essa cerveja que estou degustando hoje é uma Aizenban Germa Pilsner, vencedora da Aizenban Mestre Cervejeiro de 2022. Mas antes de prosseguir com a degustação, convido você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal e a clicar no sininho para você ficar atualizado sobre novos lançamentos de vídeo. E agora sim, após a vinheta, vamos degustar Aizenban Germa Pilsner. Vamos lá? Salute! E no aroma nós temos malte com leve estoque de pão e biscoito e um agradável floral de lúpulo. Já na boca nós temos o malte com leve estoque de pão e biscoito, um pouco seca, leve e refrescante. O amargor é equilibrado, fácil de ser bebida, uma pilsner muito boa. E ela fez uma boa formação de espuma no copo que demora para se dissipar. Harmoniza muito bem com carne bovina, suína, aves, muito boa. Gostei muito da saiz em abanjo de arma pilsner, muito boa, recomendada. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você já gostou dessa cerveja, comente abaixo e lembre-se, vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação. E um grande salú-te. Até o vídeo da semana que vem. E acompanhe o canal TN todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas da noite. Sempre uma cerveja nova a ser degustada. Acompanhe também o Tesco nas redes sociais. E lembre-se, beba sempre com moderação e um grande salú-te. TN. 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 TN.